Oi pessoal, eu sou a Camila, eu sou a Natália, nós somos da companhia A Hora da História. Hoje a gente trouxe uma história para contar para vocês. Era uma vez uma galinha ruiva, que morava com seus pintinhos no sítio. Um dia ela viu o chão, um grão de milho, seu olho encheu de brilho. E ela se pôs a planejar, se este grão eu plantar, logo terem estigas cheias de grãos de rio. E quando maduros poderão ser colhidos, depois de colhidos serão moídos. Feito deles farinha, acrescenta um pãozinho, e assim teremos um delicioso bolo de milho. Mas era muito trabalho. Era? Ela precisava de bastante milho para cozinhar. Quem podia ajudar a plantar? Perguntou a galinha. Mas nenhum animal no sítio quis ajudar. A cabra dizia. Né, não. A vaca dizia. Não. Ou a vaca dizia. Não. 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 E até o tamanho do sítio. Não. Foi aí que a Belen e seus pintinhos receberão. Plantamos nós então. Não. Não. Os pés de milho crescerão. As espigas começaram a amadurecer Quem podia ajudar a colher Mas nenhum animal no sítio quis ajudar A praga de si É, não dá A praga de si Não, e o paco Não, o corpo de si Hoje não O braço de si E até a praga de si Foi aí que a galinha e seus pintinhos decidiram Colhemos nós então Agora era preciso o tempo olhar Imaginem vocês tirar grão por grão de cada espiga de milho Alguém pode cooperar E a praga de si Mas nenhum animal no sítio quis ajudar A cabra de si É, não A vaca Não E agora o pato Não O pato de sinal O pato de sinal E a vela é o pão de sinal Foi aí que a caninha e seus pintinhos já sentirão Depolhemos nós então Corre O bolo foi preparado Pela galinha com carinho e capricho O cheiro tomou fíteo E atiçoa tudo Mas de tudo quanto é fíteo Foi então que aquele cheirinho de bolo quente Saindo do forno Começou a passear por todo o sítio E foi passando No nariz de cada bicho E sabe o que aconteceu? A cabra disse Eu quero A vaca disse Eu quero E o pato Hum, o queto eu quero Agora o porco Hum, que delícia eu quero Ai, eu quero, eu quero E a vela é o pão de sinal E o queto eu quero A galinha e os pintinhos Ah, ninguém quis ajudar E agora todo mundo quer comer? Eu acho que isso é um pouco esquisito, não? Ela pensou, pensou E a galinha e os pintinhos E os pintinhos decidirão Só foi quem ajudou Deu falatório Deu buchicho Deus sabe Porque a bicharada começou a achar ruim Começou a reclamar Só que ninguém quis ajudar, né? Então a galinha e os pintinhos Comeram o povo todinho E não deixaram Nem migalha Pra bicho Miúdo Igual Carrabrisco Pessoal, essa história dá uma vontade De comer bolo de milho Vamos lá? Bom, a gente tem uma dica pra vocês No final desse vídeo A gente tá deixando uma receita de bolo de milho Pra vocês aí em casa Juntarem a família E prepararem o bolo E depois todo mundo pode comer junto, né? E ó, se vocês tiverem uma receita aí Podem usar também, tá bom? E depois conta pra gente como é que foi Então, boa brincadeira E bom apetite O bolo foi preparado Pela galinha Com carinho e capricho O cheiro tomou sítio Que arte soa tudo Mas de tudo quanto é visto Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto